Vou abrir as cartas aqui sobre uma previsão que eu tive, pra confirmar, tá? Previsões. Ó, gente, é que engraçado que essa previsão saiu aqui de novo. Uma das, tá? Tem mais, mas eu vou fazer aqui. Vai ter uma criança heroína. Uma criança vai ficar famosa ou conhecida por um ato heróico. Uma criança ficando famosa por um ato de heroísmo. Isso é muito bom. E ali também Deus vai... Não que Deus precise provar, né, gente, alguma coisa pra nós. Jamais, mas ali vai ser visto a mão de Deus nesta criança.